Oi, gente! Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 13 e 14 da apostila. Então, vamos lá! Como vocês já sabem, deixa eu diminuir aqui. Como vocês já sabem, nesse capítulo nós estamos estudando ainda mais Brasil, que nós já estamos vindo desses estudos ao longo do ano, e o tema do capítulo é agropecuária e urbanismo, certo? Nós já falamos bastante sobre agropecuária, entendemos um pouco sobre o que é agropecuária, que vai englobar os setores tanto de cultivo de plantas, de agricultura, quanto a criação de animais, que é a pecuária, e a agropecuária é um setor importantíssimo na economia brasileira. Além de servir como produto de exportação para venda para o exterior, também emprega muitos trabalhadores. Falamos um pouco sobre a estrutura fundiária, sobre concentração de terras no campo brasileiro, como que se organiza essa estrutura fundiária, do agronegócio e sua importância e sua organização aqui no nosso país, e das cooperativas agrícolas. Na aula de hoje, nós vamos nos dedicar ao segundo tópico do capítulo. Vamos entender a urbanização. Vamos sair do campo para a cidade. A urbanização, os primeiros centros urbanos do Brasil, surgiram no século XVI, ao longo do litoral, por causa da produção da cana de açúcar, por causa da produção do açúcar vindo da cana. Nos séculos XVII e XVIII, a descoberta do ouro fez surgir diversos vilarejos, e no século XIX, a produção de café foi importante no processo de urbanização. Percebam, gente, que nós já caminhamos aí, né? Três séculos, XVI, XVII, XVIII, XIX, na verdade, quatro séculos, e que esses núcleos urbanos, esses centros urbanos, estão ligados diretamente a atividades econômicas, certo? No século XVI, com açúcar, no XVII e XVIII, com o ciclo do ouro, no século XIX, com a produção de café, né? A partir do começo do século XX, o início do período de industrialização, levou trabalhadores rurais a se sentirem atraídos pelo mercado de trabalho industrial, abandonaram o campo e foram viver nas cidades. Ou seja, a industrialização se mostrou como um fator atrativo dessa população rural, que saiu dos campos em direção às cidades, em busca de oportunidades nesses centros industriais. Atualmente, a cada 100 brasileiros, mais de 80 vivem nas cidades. O mesmo perfil acontece nos países desenvolvidos. E o que isso representa para a gente? Que a maior parte da população, cerca de 80% da população brasileira, é urbana. Aqui, nesse slide, a gente consegue visualizar essa proporção. Na verdade, a evolução da proporção da população rural com a população urbana, a taxa de urbanização brasileira, gráfico produzido pelo nosso amigo IBGE. Aqui que a gente consegue perceber que, em 1940, nós tínhamos a população majoritariamente rural, morando nos campos, né? Era 69% rural contra 13% na população urbana. E, em 2010, a gente já tinha virado essa situação completamente, né? 84% de população urbana contra 16% da população rural, né? Mas, gente, o que é importante também a gente saber? Que, ao longo do tempo, a população brasileira cresceu muito. A gente já sabe, já estudamos isso. E as cidades também cresceram muito. Nós temos uma nova... Conforme a população foi mudando o seu perfil, né? De urbano para rural, a distribuição dessa população brasileira pelo território também vai mudando, a população vai crescendo e as cidades também crescem muito. O crescimento das cidades, de forma... Sem planejamento, né? Acaba provocando graves problemas sociais. Como, por exemplo, trabalho informal, né? A ideia dos camelôs, coloquei aí a imagem para a gente, né? Desemprego, criminalidade, áreas sem infraestrutura. Olha aí também mais uma imagem de lixo sendo destacado ali com uma água. Também vamos ter a falta de planejamento no crescimento das cidades, provocando problemas ambientais, como eu coloquei aí, né? A poluição do lixo, lixões. Essa poluição ambiental gera problemas de saúde, né? Porque lixo transmite doenças, certo? E o que acontece? O poder público, né? Ele costuma ser omisso diante de tantos problemas urbanos, sociais e ambientais. Um problema urbano, né? Que eu coloquei também como imagem do nosso slide, é ligado, né? Ao tráfego de automóveis, né? A questão do congestionamento, né? A população também tem que assumir a sua parcela de responsabilidade e tentar evitar, né? Jogar lixo em lugar inadequado e por aí vai. Beleza? Ainda dentro de urbanização, tem um conceito que é muito importante. É o conceito de região metropolitana. Volta e meia esse contexto é utilizado nas notícias, né? Nos jornais. E o que é a região metropolitana? É o conjunto de municípios próximos e interligados entre si, onde normalmente é construída, né? Ao redor de uma grande cidade. Aí eu coloquei, para exemplificar, a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que nós estamos diretamente envolvidos. A região metropolitana do Rio de Janeiro, ela vai envolver municípios como Niterói, São Gonçalo, Magégua, Pimirim, Rio Bonito, Itaboraí. Olha o raio de influência, né? Que o Rio de Janeiro tem. Quando duas ou mais regiões metropolitanas se juntam, a gente dá um novo nome. A gente tem uma megalópole. Aqui no Brasil, a que mais se destaca, né? A megalópole que é mais importante, é a Rio-São Paulo, certo? A megalópole é uma região formada, né? Por diversas cidades bem próximas que vão se juntando, né? Esse movimento horizontal de crescimento dessas cidades faz com que elas se unam, beleza? Agora a gente já está dominando que é a região metropolitana. Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, nós vamos fazer os exercícios diversos número 6, na página 14, e também vamos ter a nossa atividade devolutiva número 3. Vocês devem explicar o que é uma região metropolitana, certo? E qual a sua importância. Essa atividade tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom, pessoal? Então, caprichem, tá bem? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau! 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 Obrigado.